Olá, o meu nome é Manuel Campos, sou o Technical Pressure Specialist de Kavaruba aqui na TechData. Este vídeo tem como objetivo fazer uma curta demonstração do inventário de dispositivos, mostrar-vos a atribuição de subscrições, a criação de utilizadores e as respectivas funções e o Gateway API. Ao abrirmos o Central, reparamos que na página inicial, no canto superior direito, temos aqui o botão para a página inicial de conta. Ao abrirmos, temos a página segmentada em duas, as aplicações e as configurações globais. Nas aplicações temos duas aplicações distintas, o Network Operations, a operação de rede, em que nós conseguimos gerir toda a infraestrutura de rede cabelada, sem fios e One, e o ClearPass Device Insights, onde nós conseguimos descobrir e perceber o que é que estão a fazer os equipamentos que estão conectados na nossa rede. Nas configurações globais, temos o inventário de dispositivos, onde nós conseguimos gerir o inventário. Temos a atribuição de assinatura, em que nós atribuímos as subscrições a cada um dos equipamentos, para poderem ser geridos no Central e terem serviço adicional. Temos o botão de utilizadores e funções, em que nós criamos os utilizadores para cada uma das aplicações e as respectivas funções que queremos. E a gestão do Gateway de API. Eu vou começar pelo inventário de dispositivos. E, normalmente, ele vem automaticamente preenchido e os equipamentos vêm logo automaticamente atribuídos ao Central. Mas podemos adicionar manualmente, colocando aqui o serial number e o MAC address e clicando em concluído. Vamos conseguir fazer com que os equipamentos sejam adicionados manualmente. Para voltar atrás, carregamos a ir para a página inicial de conta. E, uma vez adicionados os equipamentos à página de inventários, vamos à atribuição de subscrições, onde nós conseguimos atribuir dois tipos de subscrição. A subscrição de device, que vai fazer com que ele possa ser gerido diretamente no Central e que vem, normalmente, ativada a assinatura automática. E este serviço, que nós temos que fazer drag and drop, seja para o Clarity, o Cloud Guest, o Presence Analytics ou o Unified Communication, temos que fazer drag and drop e cada uma destas assinaturas ou subscrições vai fazer com que gastemos uma das nossas subscrições disponíveis. Posto isto, indo para a página inicial, resta-nos criar os utilizadores e as funções, clicando aqui em usuários e funções. Para adicionar um utilizador, clicamos Adicionar Utilizador, preenchemos os campos que são requeridos e fazemos salvar. Para as funções é semelhante. Clicamos em Adicionar Função na barra de função, damos um nome. E aqui temos que selecionar qual a aplicação em que queremos criar esta função e dizer o que é que este utilizador, qual a função que ele vai ter, se vai poder fazer ou não, uma série de funcionalidades dentro desta aplicação. Por último, a Gateway API. Voltamos aqui e clicamos na página de Gateway API, em que nós podemos criar tokens da API de sistema. Nós temos aqui um exemplo do token já criado. Podemos adicionar, podemos adicionar outros, escrevemos o que queremos, selecionamos a aplicação e geramos o token. Ele vai criar aqui um token, nós podemos tirar o token e copiar o access token. para depois, peço desculpa, em Gateway API, ir aqui nas APIs e fazer a gestão desta API, colocando aqui o token que retirámos e associando-se ao serviço que queremos. Aqui dentro, conseguimos fazer um teste e ele vai-nos dar um código que pode ser de erro ou de sucesso. E aqui vamos perceber o que é que cada um dos códigos que ele gera poderá significar. Como podemos ver, o central é bastante fácil de utilizar, vai facilitar a vossa gestão da rede para permitir que possa focar no que é mais importante para si e para o seu negócio.